que eu vim para cá e acabei trabalhando na área de tecnologia, numa editora gráfica aqui em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, tinha um servidor Linux que ninguém mexia. Pessoal vão chegando, pode chegar, fica à vontade. É o Tales ali. E tinha um servidor lá, que era Slackware, que ninguém mexia, estava lá largado, ninguém sabia o que fazia. Eu falei, bom, que servidor que é esse, né? E aí eu comecei a... Se tiver uma água... Água não. Água. Água. Ah, tem aqui. Tem. Você pode só abrir, por favor. E aí, quando eu fui ver aquele servidor lá, falei, bom, o que a gente pode fazer com esse servidor? O que é esse servidor? Ninguém sabia. Estava lá um servidor no canto. Depois eu descobri que ele só compartilhava a internet. Quando a gente falou assim, não, mas pode mexer? Não, ninguém mexe, ninguém mexe. Até que eu falei assim, não, vou pegar uma outra máquina e vou mexer. E aí eu comecei a mexer com... Instalei o Curumim Linux na época, que era um Linux que era mais para utilização mesmo de desktop. E ele falou, bom, vou utilizar o Curumim para fazer basicamente a mesma coisa, que era compartilhar a internet. Ele tinha os scripts mágicos lá, se eu utilizava. E foi sucesso. Eu consegui. Na verdade, aí eu já não estava inovando. Eu estava só substituindo um Curumim, né? Um software que estava lá para um outro que... O Slacker pelo Curumim que fazia a mesma coisa. Até que o gerente lá virou e falou assim, olha, agora eu quero saber o que as pessoas acessam. Eu falei, poxa, o Curumim tem lá um Squid, né? Para os relatórios e tal. Coloquei e funcionou. Aí foi uma inovação, de certa maneira, dentro daquele contexto. Porém, o Curumim era meio falho, né? Você botar para funcionar, depois de um certo tempo ele parava. Ele não era exatamente para aquilo ali. Aí, quando eu descobri isso, depois de duas semanas, eu falei, bom, então vamos avançar um pouco mais, vamos para a área. Instalar um Linux de verdade, vamos dizer assim, mais adaptado para aquele cenário, que foi o SUSI. Aí instalei o SUSI, o negócio já ficou legal. Aí eu já comecei a aprender. E aí a coisa foi caminhando. Tinha lá um sistema, né? E a gente foi melhorando, foi melhorando. Uma das coisas que a gente foi fazendo era automatização, que é uma das coisas que eu adoro fazer hoje, que a gente, cada dia, a gente começa a perceber que a gente tem que tentar automatizar o máximo possível. E a gente vai ver que o software livre consegue ajudar isso para a gente. Bom, depois de cerca de cinco anos nessa empresa, eu saí e fui viajar no Canadá e voltei a trabalhar aqui em Belo Horizonte, numa empresa que eu chamava Lápis Raro. Mas aí já nem com software livre, né? Com desenvolvimento de sites e tudo. Até que apareceu uma oportunidade louca. Eu falei, olha, vou largar tudo, apareceu uma oportunidade para dar aula para professores da rede estadual. Eu larguei tudo, falei, bom, para ganhar metade, vamos embora. E aí eu comecei a dar aula de Linux para professores da rede estadual. Eu rodei esse Belo Horizonte quase todinho. A gente ia metropolitana A, B e C, né? Betim, contagem. Ia para todos os lugares, dando aula para professores, ensinando como é que utiliza o Linux, como é que utiliza o LibreOffice, a apresentação. E aí a coisa foi andando. E aí eu já comecei a utilizar também, a organizar eventos de software livre. Foi muito interessante que a gente fazia um encontro mineiro de software livre. A gente já fez aqui em Belo Horizonte, fez em Lavras, fizemos em Ouro Preto, fizemos na minha cidade, Choflotone. E nessas oportunidades, eu tive a oportunidade de... Vou só tomar uma água aqui. Pode chegar aí, pessoal. Aí tive a oportunidade de... Não sei se é o próximo aqui. Vou fazer um jabá aqui agora, se o Tales permitir. Eu tive a oportunidade de organizar a LatinaWare. A LatinaWare é um congresso latino-americano de software livre. É um evento mais ou menos como esse, onde a gente tem acesso a várias oportunidades, várias informações, várias áreas de atuações do software livre. Que é uma coisa fantástica. Aqui, por exemplo, eu trabalho hoje na área de saúde. Vou falar um pouco dessas inovações, dessas automatizações que eu desenvolvo lá. E hoje aqui, por exemplo, tem uma área ali que o pessoal está fazendo alguns hackathons, desenvolvendo algumas coisas, também voltado para a área de saúde. Eu já sentei ali com... Do nada, né? Sentei, olhei o que estava fazendo, comecei a conversar com eles, já dei algumas ideias, o cara já deu aquela sentido. Então, essa troca de informação é muito interessante. Vou voltar aqui um pouquinho. Bom, e aí a pergunta é a seguinte, o que vocês estão fazendo aqui? Quando a gente vai para um evento desses, a gente busca um conhecimento pessoal também, de relacionamento, e um conhecimento profissional. E o software livre é essencial para isso, porque ele te permite o acesso à tecnologia. E é interessante, nesse evento, nessa situação que eu estava ali com o rapaz, por exemplo, eu mostrei uma biblioteca que eu desenvolvi, há uns um ano atrás já, para a utilização dentro da... Eu trabalho na Unimed, na minha cidade. Um software de utilização específica, né? Eu falo, olha, tem essa ferramenta aqui que é bem interessante. E aí ele consegue ver toda a logística, né? Toda a lógica que existe ali para trabalhar com aquele tipo de informação. E você consegue, com isso, ter acesso àquela informação. Você vê como é que é feito, você consegue estudar aquela informação. Então, é bem interessante. Então, esses eventos são muito importantes porque você consegue ter contato com esse tipo de coisa. E, às vezes, é interessante porque quando eu morava aqui em Belo Horizonte, você tem aquele círculo, né? Às vezes, você não tem um problema que seja específico lá do interior, ou específico de outra cidade, ou específico de outro mercado. Às vezes, quando você vai para a área de saúde, por exemplo, é um outro ambiente, é um outro mundo. São outros problemas que você pode resolver. E você tendo esse contato com esse tipo de informação, você consegue ver os problemas e talvez dar uma solução através de uma experiência própria. Então, esse tipo de evento é muito interessante. Sugiro que vocês, se puderem, participar da Latino Air também. Vou falar um pouquinho mais dele para frente. É um evento fantástico, é um evento que realmente adiciona. Então, essa é a ideia. E vocês? Qual é a sua relação com o software livre? O que você usa de software livre? O que você ajuda no software livre? Essa relação é muito interessante. Às vezes, ela começa do nada, ela começa com a utilização mesmo do sistema operacional e ela pode ir um pouquinho a mais. É claro que o software livre, ele vai te dar mais benefícios se você consegue programar. E eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz, que é bem interessante, que, através da programação, eu consegui fazer inovações. Lógico que não inovações de mudar o mundo, mas inovações capazes de dar uma produtividade maior, mudar o meu contexto. E com o software livre. Então, não gastei muito dinheiro, ao contrário, se eu utilizasse o software proprietário, eu teria, provavelmente, menos possibilidade de inovação. Então, essas perguntas são sempre interessantes. O que você busca em um evento como esse? A Latinoé, é um momento jabazinho aqui, a Latinoé acontece todo outubro, lá em Foz do Iguaçu, dentro da Itaipu, dentro das dependências da usina de Itaipu. Essa aqui é uma foto de 2012, se não me engano. Temos algumas outras fotos. São cerca de 4.500 participantes, 150 palestrantes. E ele é considerado o evento mais nerd da América Latina, porque ele é mais programação, ele é mais tecnologia, livre mesmo, ele é mais focado. São palestras e workshops que realmente é interessante. E a gente tem também várias caravanas que saem de todos os lugares do Brasil, do Paraguai, da Argentina, que vão levar. O pessoal vai de caravana, são 30, 40 horas de ônibus. Então, é um evento que realmente é interessante. Hoje, eu trabalho na organização da Latinoé, na organização da grade, de chamar os palestrantes. E é um evento que é tão software livre, porque o software livre, nós que fazemos. Mais cedo aqui, teve a palestra do pessoal do Serenata de Amor, tem outro pessoal que participa ali. E aí, ele fala assim, olha, o software livre, o software que eles estão desenvolvendo no Serenata de Amor, por exemplo, é um software livre. Então, ele é feito por, ele pode ser feito por pessoas como vocês. Então, você pode chegar, pegar o código fonte, utilizar, aprender, estudar e colaborar. Então, a Latinoé, eu posso dizer que ele é um evento, que ele é feito por vocês, por nós. A primeira vez que eu fui na Latinoé foi de caravana, em 2012, se eu não me engano, em 2008, como um participante normal e, através da utilização dos softwares e da organização dos eventos que a gente vai fazendo, eu acabei conhecendo a organização e acabei sendo chamado para ajudar para participar do evento. Então, o evento, ele é comunitário, ele é feito pela... A gente procura sempre ouvir os anseios das pessoas que estão participando para ter um evento mais com a cara das tecnologias que estão sendo utilizadas, das tecnologias que o mercado está pedindo. Então, são três dias, a gente tem tanto a parte de software quanto a parte de hardware, todo mundo aprende. É um evento, por exemplo, a gente teve a parte de robótica bem interessante. Gente, se vocês quiserem... Pode? Oi? Por que que ela... A Latinoé... A Latinoé... Isso, porque o evento, além de ele ter o cunho latino-americano, ele acontece dentro de Foz do Iguaçu, que tem, além da estrutura de hotéis e tudo, ele acontece dentro da usina de Itaipu. Então, o evento é patrocinado, de certa maneira, pela usina. Então, fica muito mais fácil de realizar aquele evento porque o espaço, a gente não tem que alugar o espaço. A própria Itaipu e o parque tecnológico já facilitam. Então, é muito interessante. Tem essa ideia de levar, mas, às vezes, fica difícil de fazer essa organização, essa logística. Sim? Isso. É. A ideia é assim, nos últimos anos, o evento aconteceu naquela semana do saco cheio, na semana de outubro, mas, por conta de calendário, agora, nos últimos anos, ele não está batendo aquele feriado com a semana. Isso vai normalizar novamente em 2019, que aí vai ser na semana de feriado, a semana inteira, e aí casa mais. Ano passado, foram 5.500 participantes e esse ano foram 4.500. Então, pode ser que, provavelmente, nos outros anos, isso vai variar também com crise e tudo. E é interessante, então, a gente teve lá, por exemplo, robótica livre, e é uma das coisas tão interessantes que é o seguinte, há alguns anos atrás, um dos participantes da Latinoé, ele, andando assim, mais ou menos, como aqui, viu uma atividade de robótica educacional. Ele é professor da escola de Cascavel. Ele viu aquela atividade e falou, poxa, isso aqui é legal. Levou para a escola dele. Hoje, nessa última Latinoé, na penúltima, os alunos dele já estavam lá ensinando para as outras pessoas a fazer um robô. Então, olha que legal, uma pessoa de 7 anos de idade estava ali te ensinando para os outros palestrantes, para os outros participantes de 20, 30, 40, 50 anos, como se faz um robô. Lógico que não como se faz um robô, mas um carrinho de controle remoto. Então, esse é o mote do evento. todo mundo aprende, todo mundo ensina. Isso é uma coisa que você pode colocar aqui com toda a absoluta certeza. Você pode ir com qualquer palestrante, com qualquer pessoa, você vai ensinar alguma coisa para ele e ele vai te ensinar outra coisa. Essa troca de informação é que ela é essencial, que ela é importante. Então, ela é uma ótima oportunidade. As várias vezes que eu participei, eu consegui já empregos, esse emprego, por exemplo, na área de tecnologia educacional, eu consegui através da Latino Air, através dos contatos que você faz, tem um amigo seu, você conhece algum amigo que trabalha em uma empresa, que está precisando de alguém. Então, são eventos que são essenciais também para você conseguir emprego, porque você vai conhecer as pessoas que fazem, utilizam o software livre e trabalham nessas empresas. Então, o momento jabá aí. E aí, a gente vai falar um pouquinho de inovação. Às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente já tem aquela vontade de querer mudar o mundo, querer fazer uma inovação radical, que vai melhorar a vida das pessoas, mas essa é uma inovação muito ambiciosa. Às vezes, você pode fazer uma inovação que mude o seu dia a dia na sua casa, o seu dia a dia na sua empresa e as coisas que eu venho fazendo vão dizer respeito um pouco aí do que eu faço na empresa que eu trabalho e como eu utilizo o software livre para fazer essas automatizações e essas inovações que são inovações para aquela pessoa. Então, alguns exemplos, lá onde eu trabalho, eu trabalho no Unimed, na Unimed Três Vales, lá em Tiaflotone, nos últimos dois anos já. E eu entrei com essa perspectiva lá de trabalhar com a parte de tecnologia, gerenciar toda a parte de tecnologia. Não se utilizava muito o software livre, tinha um uso esporádico, um servidor aqui, um servidor ali. E nós começamos agora a ter um uso avançado, um uso mais progressivo do software livre e entender aquilo como uma parte essencial. tanto é que nos últimos dois anos sempre a gente elege duas pessoas da equipe e manda para a Latinoé, manda para qualquer outro evento. Nós vamos patrocinar, dar um patrocínio para um evento, para trazer o evento para a nossa cidade, que a gente começa a entender, a operadora começou a perceber o ganho que isso pode trazer para as operações da operadora de plano de saúde. Uma das inovações que a gente fez foi a questão de boleto. A gente gasta lá nessa operadora cerca de 25 mil reais por mês com boleto. Ou seja, a gente imprime papel, 25 mil reais menos um pouquinho de papel impresso e envia isso pelos correios. Então, a gente está fazendo toda a inovação utilizando basicamente software livre, programação, banco de dados, tudo com software livre, para não imprimir esses boletos. Isso é uma coisa que já está cada vez mais recorrente e é uma inovação para nós. Não é uma inovação se olhar no mercado. Acho que a NET já faz isso, o Sky já faz isso, vários Itaú. Falaram, não, eu vou emitir o meu boleto, não quero mais o meu boleto. Isso é uma inovação que nós trouxemos. Seria muito caro a gente chegar lá e falar, olha, vou contratar uma empresa, usa a tecnologia que você quiser, não estou nem aí, não. Seria mais caro, seria talvez mais rápido. Aí, felizmente, por conta que eu já trabalhei em uma empresa, tive a oportunidade de trabalhar na África e outros lugares. Então, quando eu estava na África, num aeroporto lá do África do Sul, se não me engano, ou do Gabão, que eu fui trabalhar em Gabão, tinha uma frase que eu sempre gosto muito dela, que é o seguinte, se você quiser ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vai acompanhado, vai com o grupo. E acho que o software livre, ele traz muito isso. O software livre não sou só eu desenvolvendo essas tecnologias. Tem toda uma cadeia de pessoas, de empresas, que vão dar o suporte, vão trazer as inovações naquelas ferramentas para que a gente consiga resolver os nossos problemas. E isso é essencial. Você está com uma tecnologia ali que não é só uma tecnologia que uma empresa desenvolveu. São as tecnologias testadas e utilizadas por várias empresas que vão trazer esse benefício. Então, uma dessas utilizações é isso, que passa por toda uma estratégia, de, olha, vamos melhorar o relacionamento com os nossos clientes ao ponto de a gente ter uma interface ou então falar assim, olha, você quer parar de receber o boleto impresso? Ah, quero. Isso, se a gente conseguir que 100% dos nossos beneficiários não recebam o boleto impresso, nós vamos economizar 25 mil reais por mês. Lógico que é muito difícil que vão ter aquelas pessoas que não querem. Mas, se a gente pensar que cada vez mais as pessoas estão mais digitais e estão mais propensas a não receber nada impresso, receber tudo no celular, no e-mail, cada vez mais. Se a gente conseguir economizar ali 10%, vai ser 2.500 reais por mês e a ideia que eu estou vendendo lá na empresa, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir num projeto de plantar árvore, revestir esse dinheiro que a gente já não ganharia de qualquer maneira por um período em prol de uma creche ou utilizar energia solar dentro daquela creche. Então, a gente tem essas possibilidades, a gente tem que utilizar essas possibilidades. A outra inovação que a gente conseguiu é a parte de faturas online. a gente manda essas faturas lá para todas as empresas e a pessoa tinha que fazer aquilo manualmente. E aí, com o software livre, a gente desenvolveu toda a tecnologia de pegar aquelas faturas e automaticamente. Um funcionário que demorava cinco dias para fazer aquele trabalho, ele tinha que entrar em três sistemas diferentes, fazer aquela emissão, enviar por e-mail, ele consegue fazer isso hoje em literalmente cinco minutos. Então, se você colocar isso ao longo de cinco anos e esse sistema já funcionava lá, essa demora de cinco dias, já funcionava por pelo menos cinco anos. E não tinha, às vezes, estava lá funcionando, está lá funcionando, deixa quieto, não vou mexer não, deixa desse jeito. Então, às vezes, a inovação passa por você perguntar, como é que eu posso refazer isso aqui? Como é que eu posso melhorar a cada momento? Como é que eu posso deixar de gastar tempo, deixar de gastar dinheiro? E aquela atividade robótica, a gente conseguir automatizar. Hoje, a gente já está fazendo isso, o funcionário, ele fica entusiasmado, porque ele, com cinco minutos, ele pega lá aquele arquivo, joga, disponibiliza na internet lá e automaticamente o sistema já puxa todas as informações necessárias e faz o envio automaticamente. Então, esse é o tipo de inovação que você consegue com o software livre. Outra inovação também, nessa mesma linha, produção médica, a gente gasta cerca de 25 mil reais por ano. Isso são números, de certa maneira, pequenos, que é uma operadora pequena de cidade interior. Se você trouxer isso para um ambiente maior, às vezes para uma empresa maior, você consegue um ganho também muito maior. Nessa mesma perspectiva, a gente imprimia papel e mandava pelos correios. E aí, uma das coisas que talvez, vamos dizer, motivou a gente a melhorar é porque os correios estão uma droga. Então, a gente manda aquele trem, o negócio não chega, e aí, o cara liga lá, cadê meu boleto, cadê minha produção? Não, mandamos pelo correio, o correio que não entregou. Então, isso vai forçar também essas inovações. Outras inovações agora, que a gente estava até vendo ali, que o pessoal está começando a fazer, é exames, entregar, entrega de exames, em vez de entregar no papel, já disponibilizar ele online. E aí, tem várias melhorias que você consegue com isso. O seu médico, você vai no médico, ele pede o exame, você fala assim, não, você vai lá no outro médico, ele vai falar assim, não, eu não vou pedir esse exame novamente, porque ele já, já pediu. Então, você economizou o dinheiro do exame, você economizou o tempo que você teria que ir lá no outro exame para fazer, porque às vezes a pessoa faz o mesmo exame. Olha lá, quem que fica tirando foto aí? Bom, e várias outras funcionalidades. Essas duas últimas agora, são realmente uma água que eu fui beber lá na Latina Ué. Por isso, da importância de vocês participarem de eventos de tecnologia como um todo. Como um todo, não só de software livre, mas todo e qualquer tipo de evento, não só evento, mas também de troca de informação, de bate-papo, de networking. A parte, por exemplo, da biometria facial, tem um software que se chama OpenBR. Vocês podem entrar lá, ele ali. É difícil, não é fácil. São tecnologias que exigem hora bunda, você sentar lá e aprender. Na área de saúde, cerca de 20% do custo operacional de uma operadora de saúde é fraude. Então, ou seja, na operadora que eu trabalho lá, a gente tem um custo médio ali por mês de 4 a 5 milhões. Então, você joga aí, são 60 milhões do ano, são cerca de 12 milhões de reais ao longo do ano, que é fraude. E o que é a fraude no plano de saúde? É aquele cara que ele chega lá para fazer o plano de saúde e fala assim, não, eu nunca tive nenhum problema de saúde. São três tipos de fraude. Eu nunca tive nenhum problema de saúde. Esse é difícil de fazer, porque, você fala assim, não, eu nunca tive, tem várias situações, nunca tive a doença tal. E aí, lá na frente, a pessoa teve aquela doença pré-existente, e ele não declara, é um tipo de fraude. Esse é difícil de combater. O outro tipo de fraude seria, por exemplo, a conta médica. Isso acontece, o hospital fala que gastou tantos mil reais com oxigênio, mas, na verdade, não gastou. Esse também é difícil. E um outro terceiro, que é mais fácil de utilizar, é a autorização. Então, hoje, a gente já tem lá a biometria, o que, de certa maneira, funciona bem, mas, às vezes, não funciona, porque a pessoa não funciona o reconhecimento biométrico. E aí, a gente está utilizando lá agora, está começando a fazer essa utilização de reconhecimento facial. Mas, poxa, é uma tecnologia que, de certa maneira, é cara, mas com o software livre já não é tanto. Com o software livre, você tem as ferramentas e tem esse OpenBR, tem uma empresa, por exemplo, que já utiliza, que é o Certiface, que já utiliza isso, aplicado para a parte de banco. Então, a gente esteve lá na Atinumera agora com o dono da empresa, e o mais legal é o seguinte, é software livre. Se você quiser, hoje, você pode entrar lá no Certiface, baixar o software dele e montar o concorrente dele. E ele disponibilizou aquilo lá tudo. Então, o que é o Certiface, por exemplo? Ele faz um reconhecimento facial tão bom quanto os softwares proprietários. ou seja, demorou um pouco a parte de software livre para chegar no patamar de reconhecimento. Tem no site do OpenBR, vocês podem entrar lá, de ter a confiança suficiente para ficar igual. Existe um teste para ser feito, onde você vai lá, você tem várias pessoas e faz um teste de reconhecimento facial. Então, demorou um pouco, hoje já está cerca de 94%, se eu não me engano, de garantia de que ele consegue fazer o reconhecimento facial. O que ele faz? vamos dizer que você é o Geraldo. Aí o Geraldo vai lá num banco e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou o Geraldo, eu quero fazer uma conta no cartão aqui. Ah, então tudo bem. Ele vai tirar a foto do Geraldo e vai anotar, vai indexar aquela foto pelo CPF dele. Aí amanhã ou depois o Geraldo é caloteiro, ele faz algumas, tem outras CPFs que ele utiliza, quentes e tudo. O Geraldo vai lá no outro banco e fala assim, opa, eu sou o João e eu quero fazer uma conta de crédito. Gente, isso acontece com a frequência que vocês ficam abismados. E o que acontece? O que o banco está fazendo hoje? Não sei se já fizeram com vocês. Bancos, Magazine Luiza, que faz aqueles cartões, ele vai tirar uma foto sua e amarrar no seu CPF. Quando ele for em outra instituição, ele vai tirar outra foto e o sistema já vai falar assim, opa, esse aqui não é o João não, esse aqui é o Geraldo. Já está indexado. Então, ele conseguia fazer. Então, isso tudo com o software livre. Então, ou seja, você conseguir reconhecimento facial. Ele tem vários pontos que ele vai fazer cálculos, é uma coisa mais complexa, né? Vários pontos que ele vai fazer o reconhecimento e fala assim, não, isso aqui tem a probabilidade de 90 e tantos por cento de não ser o João, de ser o Geraldo. Isso tudo com o software livre, está lá disponível. O cabelo, vocês conhecem o Vivo Linux, que é um site, você pode entrar lá, ele escreve vários, os artigos do cabelo parecem que são coisas de magia. ele mexe com a realidade aumentada, ele mexe com os negócios, tudo com o software livre. Então, ou seja, tudo você pode replicar na sua casa, replicar na sua empresa. É um negócio muito bacana. Cabelo. Do software, chama OpenBR. A empresa dele chama Certiface. Ele outro dia apareceu, ele tem, ele fez um quadro na Record, se não me engano, colocando gêmeos. ele tem essas apresentações que ele faz, assim também, de demonstração da tecnologia, que é uma tecnologia que encanta, e cada dia hoje está mais utilizando. Outra tecnologia legal também, que a gente está estudando para utilizar também, que nós fomos beber água nesses eventos, especialmente na Latinoé, é a parte da inteligência artificial para agilizar o cadastro. Então, hoje, tem essa empresa que está utilizando, que se chama Nuvel, e eles utilizam o TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca de inteligência artificial que foi desenvolvida só pelo Google e está lá disponível para você sentar e estudar. Lógico que não é uma coisa fácil, você vai ter que ir lá sentar, arrastar ali a bunda e pesquisar. Não é fácil, ele vai criar uma rede neural onde você vai dar várias situações e ele vai tomar uma decisão e você vai pontuar aquela decisão. Basicamente, como o cérebro da gente funciona, né? A rede neural, e nessa situação aqui, olha, dadas as situações anteriores, a decisão, eu tenho tantos por cento de confiança de que essa decisão, a decisão correta, a classificação correta é isso. Então, como que nós vamos utilizar isso? Nós vamos inovar no meu contexto com essa que é uma inovação hoje muito grande, né? A inteligência artificial hoje é a coisa da moda, junto com os chatbots também, que você pode integrar os dois. No nosso caso lá, o que a gente faz? Qual a inovação que eu vou tentar trazer? A gente já está trazendo, não no nível da inteligência artificial. E aí, aquela questão, vamos sempre questionar. esse processo aqui, ele é feito da melhor maneira? Ele pode ser feito de outra maneira? Qual a melhor maneira para se fazer? No nosso caso lá, o plano de saúde, ele é vendido no papel, por incrível que pareça. Vai o vendedor, ele preenche a mão aquelas informações todas, e aí ele faz aquela proposta, chega aquela proposta lá, vai alguém digitar, né? Então, você já tem o perigo do erro ali, né? Digitar o nome errado, digitar uma data errada. E, feito aquilo tudo, é digitado dentro do sistema para fazer o cadastro. Nesse meio tempo, a gente tem vários documentos que a INS exige, né? Que, para fazer um plano de saúde, vai ser exigido. Uma das soluções que a gente tem, que essa empresa oferece, mas que você pode também, você pode mais rápido contratando essa empresa, que ela vai te entregar uma solução de software livre, que ela desenvolveu, mas que é livre, que é sua. É você fazer a inteligência artificial para agilizar o cadastro. Então, na maneira que a gente, ou no patamar que a gente quer chegar, é você pegar os seus documentos, vamos dizer que vocês, vocês hoje são casados, digamos que vocês sejam casados e ele é o filho de vocês. Pela inteligência artificial, você pode treinar para que eu tire uma foto do seu CPF, uma foto do seu CPF, uma foto da identidade dele, né? E o sistema já vai tomar uma decisão e falar assim, olha, provavelmente vocês dois são casados, o seu CPF eu sei que tem o nome da mãe que é você, então eu já vou montar toda aquela proposta de plano de saúde, já assumindo que você é um casal e ele é um dependente de vocês. Se você é um casal, eu vou precisar da certidão de casamento. Eu tenho um documento aqui que a inteligência artificial vai ler aquele documento e falar assim, bom, isso aqui parece uma certidão de casamento justamente de vocês. Então, eu já garanti alguns dos documentos necessários para fazer aquele plano. Então, você sair daquele passo onde você estava pegando um papel, escrevendo à mão com um garrancho lá para outra pessoa digitar, talvez digitando errado, e a data de nascimento no plano de saúde, você digita a data de nascimento errado, você pode estar cobrando o cara de 200 reais para 400 reais, dependendo da idade. Então, é um erro crasso, é um erro muito perigoso que vai, eu falo para você que o seu plano é 200, chega lá cobrando 400. Você pode, pela lei, você pode me cobrar, eu tenho que te devolver o dobro se eu te cobro errado. Então, ou seja, com esse tipo de inteligência a gente pode inovar. Aí você pensa assim, não, mas será que o Unimed lá em Tioflotone vai ter condição de fazer isso? Vai, porque é software livre. eu tenho acesso às informações. Lógico que é barato, mas não é fácil. Então, são essas integrações que a gente está desenvolvendo, está tentando... Vai lá. Faz não? Sim? Tem um outro microfone, por favor? O hardware? Isso, você pode executar isso em nuvem, você pode executar dentro do seu CPD. essa também é uma boa parte do software livre. Oi? A Vivo tem... Isso, já faz isso. De utilizar o cadastro. Isso. O cadastro todo por tablet. Você tira a foto e ele já vai. Ele já identifica. Já fazem isso tudo por e-mail. Tá. Digital. Você manda o e-mail, com os documentos. Eles tiram foto na hora pelo tablet. Isso. No tablet, na loja. Mas aí ele já identifica o nome, já digita o nome, faz o reconhecimento. Isso. Assim, essa parte de reconhecer o... Reconhecer os dados, ela é um pouco mais tranquila. Mas a parte de... É. Porque você pega aquela imagem, então, em Python tem T-Seract, OCR, e vai fazer. Agora, a identificação, assim, isso aqui é um CPF ou é identidade? Porque a CPF, ele foi mudando ao longo dos anos, né? Então, você vai ter que treinar o software de inteligência artificial e falar assim, não, isso aqui, olha, já me ensinaram que isso aqui é um CPF, mas só que é a versão tal. Na outra versão, o governo mudou para cá, para lá, para cá, para lá, mas continua sendo um CPF. Então, tem três, quatro versões de CPF. E aí, sim, você pode ir treinando o software ao ponto dele chegar e falar, olha, isso aqui é um CPF, isso aqui é a identidade, é um comprovante de endereço e você encaixar. Porque na hora que você vai fazer o plano, é exigido vários tipos de documentos, né? Então, você vai atender aqueles documentos e falar assim, olha, está faltando aquele documento ali. Também, você queria perguntar alguma coisa? Espera aí que ele vai, vai ficar mais fácil. Alô, você falou que a Unimed é de Teoflotone. O sistema dela é independente daqui de Belo Horizonte? Isso, o que é mais doido da Unimed, muita gente não sabe, cada Unimed é uma Unimed. Porque até então eu sabia que era independente a nível estado, porque eu morei sete anos em Fortaleza do Ceará e trabalhei numa terceirizada que trabalhava para a Unimed lá em Fortaleza. Então, eu sabia que o software de lá é desenvolvido pelo pessoal de lá e era a única coisa que eles trabalham que é parecida, que é o MV2000. Isso, que é para o hospital e tudo. É, para o hospital. Agora eles têm também para... Eu trabalho dentro do hospital lá. Cada Unimed é uma cooperativa. Agora, a questão do sistema, cada um tem autonomia, cada um tem autonomia para contratar o sistema que quiser. Agora, dentro da Unimed, ele tem um protocolo de transações. Então, para eu comunicar, por exemplo, ele é outro Unimed, para eu comunicar com ele, eu tenho um protocolo de transações, um XML, que eu vou comunicar com ele e eu tenho que seguir aquele protocolo. É uma confusão, tanto é que o sistema Unimed, quando você entra dentro dele, é difícil sair. Porque você consegue, você tem aquele conhecimento que ele é bem... Mas a base de dados é... Cada um com cada seu. Porque, vamos supor, se eu vou para outro estado e você é atendido lá... Isso. Aí, a base de dados tem que ser a... Não, é altamente complexo. Por quê? Quando ele faz a solicitação, ele vai para a Unimed do Brasil, a solicitação, dentro do protocolo de transações, e ele bate lá na sua Unimed. A sua Unimed responde que sim ou que não. O negócio é bem interessante. Aproveitando que você puxou essa discussão, eu fui analista da Unimed Belo Horizonte e até o ano passado, por cinco anos, eu fui analista Unix Linux lá. E é interessante, realmente, não existe ligação nenhuma e a diferença da Unimed BH para as 10 mais Unimed Belo Horizonte e, assim, é gritante. Tanto que, assim, é bem interessante ver o que é demonstrado aqui do ponto de vista de uma Unimed menor. Porque, na Unimed, a gente utilizava Head Hat para tudo. Então, tipo assim, a gente utilizava o software livre, mas as licenças, a gente pagava muita licença e ainda é assim lá. Tanto que a empresa que dá o suporte para a Unimed aqui em Belo Horizonte é a Ativas Data Center. Eu era funcionário da Ativas. E a gente tem a parte também de iX, que é a Unimed, que pela quantidade de informações que ela gera, ela não consegue gerar isso em um hardware normal. É, um mainframe, né? A Unimed Belo Horizonte foi classificada como uma das melhores do Brasil. Eles fizeram um centro de inovação agora, Bacanermo. Isso. Então, agora, infelizmente, não tem essa troca também. É. Aí a gente tem um problema com a federação da Unimed justamente com essa troca. de informação aí, né? A gente está vendo que você conhece o povo da Unimed. Bom, assim, tem essas questões todas, tá? Outros exemplos que a gente pode... que eu fui inovando, né? Na parte de educação, eu desenvolvi... Tem um software lá que se chama Duda Library, que eu desenvolvi há um tempo atrás, que é mais voltado para a área da educação, enquanto quando eu trabalhava na área da educação. Já trabalhei algumas... ajudei algumas bibliotecas como o Pai Boleto. Se você quiser gerar um boleto em Python, tem lá o Pai Boleto. Foi Eduardo Sereto que ele fez. Está lá. Tudo é lindo. Você chega lá, importa, passa os dados, você gera um boleto. E o boleto é uma coisa chata e ficou mais chato agora com o boleto registrado, né? Então, a biblioteca dele ainda não está adaptada. A gente fez uma alteração. A ideia é lançar essa alteração para facilitar isso aí. Tem outra biblioteca que é o TIS, que é transações... troca de informações e saúde suplementar. É uma biblioteca em Python. Está lá no meu GitHub. O TIS é uma informação de troca de informações. Então, é um XML que a Inés especifica que você tem que seguir aqueles padrões, né? Existe um software, por exemplo, que se chama GW, que ele cobra R$ 5.000 a R$ 6.000 por mês. Ele é um software fechado. Com essa biblioteca minha, dá para fazer mais ou menos o que eles fazem. Uma parte do que eles fazem. E está lá livre e disponível. É só você criar os plugins para você fazer aquilo lá. Está bem interessante. Algumas traduções que eu já fiz também, né? E aí, a mensagem é a seguinte. O software livre, você pode ajudar nas traduções também. Você não precisa programar. Se você souber de inglês, você pode entrar e fazer as traduções que é bem tranquilo. E o mais legal disso é o seguinte. O custo é só a hora bunda. O que é a hora bunda? É você sentar, aprender e não sair de lá enquanto você não terminar. Essa é a parte mais legal. Em vez de você lá, lá a gente falou assim, olha, nós vamos economizar. E eu sempre faço questão de mostrar isso. A gente poderia estar comprando um software que custa R$ 100 mil, que custa tantos mil reais. A gente precifica o software. Fala, em vez de gastar esse dinheiro aqui, nós vamos investir em nós. Nós vamos fazer um curso, nós vamos comprar um livro, nós vamos mandar o cara para um evento, ele vai sentar, mas nós vamos entregar. Então, ou seja, você passa a investir na pessoa ao invés de investir na tecnologia, de certa maneira. Você investe no conhecimento da pessoa. O que é muito melhor para a gente, enquanto profissional e para a empresa também. Então, é isso. A ideia lá é que a gente sempre tentar automatizar. E hoje, a gente está cada dia mais nessa questão, vamos automatizar, vamos ser mais eficientes, que às vezes a gente não pode... Às vezes, por exemplo, no nosso caso lá, a gente chega a uma saturação, porque a cidade é pequena, a gente tem uma área de atuação limitada, então, talvez não vai chegar ao ponto de ter mais beneficiários. Então, a melhor maneira para a gente ganhar mais, de certa maneira, é ser mais eficiente. Então, se eu pego um funcionário lá que ele gastava cinco dias para fazer uma tarefa e hoje ele faz cinco minutos, eu consigo que ele faça outras tarefas e não contrate mais pessoas ou que ele trabalhe mais feliz, que ele trabalhe melhor porque ele está automatizando. Então, essas inovações, elas são possíveis com outros softwares proprietários, mas o software livre te dá uma flexibilidade muito maior. Então, ou seja, com o software livre, em geral, ele é mais barato, ele é mais divertido de desenvolver. Essa outra biblioteca aqui, Pai Cigep, alguém conhece Cigep? Ela teve que mexer com correios? Se você hoje vai trabalhar com os correios, os correios tem lá Cigep, Cigep Web. Você automatizar o envio de correio, o envio de objetos, de rastreamento e tal. Essa é outra ferramenta que um cara daqui de Minas Gerais, Itajubá, começou a desenvolver. Eu olhei e falei, essa ferramenta é legal, eu vou precisar dela. A gente está olhando uma maneira de contratar ele para ele fazer algumas funcionalidades para a gente e vai estar lá disponível para qualquer outro Unimed, para qualquer outra empresa utilizar. A utilização nessa, por isso que eu não coloquei lá, que a gente não implementou, é basicamente o seguinte, eu posso mandar o objeto do correio de rastreamento que a gente tem que notificar o beneficiário. Então, eu tenho que mandar aquele objeto e com essa biblioteca eu posso consultar no correio quanto o cara recebeu. No dia que o cara recebeu, eu posso cancelar o plano dele. Então, hoje isso é feito manual. Hoje eu vou lá, eu notifico o Geraldo, aí eu mando a carta para o Geraldo, aí o Geraldo recebe, o Geraldo não está em casa, aquele negócio demora e vai demorando. Aí, quando o Geraldo recebe, ele assina, aí volta aquela cartinha, vai um funcionário, pega aquela cartinha, vai no sistema, digita, procura, deve clicar umas 4, 5 vezes e cancela. Ou seja, automatizar isso aí para que a gente consiga, o funcionário não faça aquela tarefa mecânica, a gente vai conseguir fazer que ele faça aquela tarefa automatizada. Então, é bem interessante, a gente chama PaceGep, já está disponível, tem algumas funcionalidades de rastreamento e tal que estão disponíveis, mas tem algumas coisas que ainda não estão disponíveis. Então, é isso, o software ele é mais flexível, mais estável e ele é mais difícil também. Às vezes, é muito mais fácil você contratar uma empresa que vai te entregar uma caixotinha preta lá que você não pode fazer nada com ela. Então, é mais difícil. Sem o software livre, com o software proprietário, certamente vai ser mais caro, em geral, não certamente, mas em geral vai ser mais caro que você vai ter um gasto muito maior com o software. talvez nem tão divertido porque já vem aquele trem pronto, às vezes você não vai saber exatamente o que está acontecendo ali para os curiosos. Às vezes, também é tão estável quanto e também é difícil, também não é fácil fazer a implementação desse tipo de software. Mais cedo, vocês viram, não sei se vocês viram a palestra do Serenata de Amor, ele é feito com software livre também, é feito com Python, é bem interessante. E aí, uma das coisas que eu já comecei a fazer ano passado, mas eu não tive a oportunidade por questões pessoais de terminar, mas depois da Latinoé desse ano eu vou tentar tocar esse projeto que eu gostaria até de dividir com vocês, caso vocês tenham interesse, que é o seguinte, eu chamei ele de Nós Votamos, não sei se vocês conhecem euvoto.org em São Paulo. O Eu Voto é um projeto onde ele pega um projeto de lei da sua cidade lá, de São Paulo especificamente, e ele coloca em discussão. Vocês já entraram lá na Câmara de Vereadores da sua cidade e olharam lá quais projetos de lei estão disponíveis, como é que é? Em geral, a cidade tem um negócio chamado Interleges, onde vai ter lá os projetos de lei e tudo. A ideia é puxar esses projetos de lei e isso tudo dá para fazer com o software livre, está mais ou menos o MVP dele, o produto mínimo viável, está mais ou menos naquele código fonte ali, dá para rodar e testar. Eu fiz para a minha cidade, Chaflatone, fiz também para Foz do Iguaçu como teste, mas cada cidade vai ser um pouco diferente porque vai depender do Interleges da cidade dele, da versão e tal. O que ele vai fazer? Ele vai puxar todos os projetos de lei, você vai poder chegar lá e falar assim, olha, esse projeto de lei aqui afeta essa região. E aí você vai cadastrar no seu lado, falar assim, olha, eu moro nessa região, a minha mãe mora naquela região, eu trabalho naquela região. Quando um projeto de lei encostar dentro de uma região que você tem interesse, ele vai te mandar uma mensagem. Então, ou seja, vou colocar um caso prático. Na minha cidade lá, teve um projeto de lei definindo a utilização do espaço público de um bairro onde minha mãe mora para fazer o teste de DETRAN, teste de carteira. Beleza, saiu aquele projeto de lei puro e simplesmente lá no site. Mas não tinha nenhuma informação, não tinha como eu debater. E aí tinha um problema crucial que acontecia com isso, que era, sempre que fazia o exame de carta lá, eles deixavam a sujeira. Então, ou seja, será que não poderia a gente discutir esse tipo de projeto de lei e falar assim, olha, vamos pegar essa informação e debater e aí colocar lá, beleza, vai definir os horários, mas vamos definir uma multa para o DETRAN se deixar sujeira? Vamos definir outras coisas que a população possa ter esse interesse. Então, ou seja, é um projeto interessante que a gente vai começar a fazer nos próximos meses como diversão. Quem quiser pode entrar lá e acompanhar, discutir e talvez olhar também para a sociedade. O projeto de Serenata de Amor é bem interessante que é nesse aspecto, quem teve a oportunidade de ver também é bem interessante, mas vai para outra vertente. E aí tem a outra questão também de problemas, tem uma coisa, é muito interessante que você pode, por exemplo, você está andando na sua cidade, é outra vertente também desse tipo de projeto municipal. Você tirar uma foto de um buraco que está na sua cidade e fala assim, olha, nessa geoposição aqui existe um problema com essa foto. Aí cinco, dez pessoas falam assim, olha, eu concordo com isso e quero ver isso aqui resolvido. E por mais interessante que seja, isso é uma inovação para a prefeitura. Eu falei isso com um amigo meu que trabalha na prefeitura, ele falou assim, cara, se você faz um trendê, isso vai ser ótimo para a gente, porque é caro para a gente fazer isso. Já existe várias iniciativas. Aqui em Belo Horizonte tem um vereador fazendo esse tipo de iniciativa, mas aí acontece, o problema é que o vereador não deveria estar fazendo isso. O vereador não deveria ser um despachante da prefeitura para ficar resolvendo esse tipo de problema. Mas é o que acontece no Brasil hoje, todo mundo sabe que se você tem um problema na sua rua, você chama o vereador. Então, gente, quais tecnologias que você pode fazer isso? Alguém conhece alguma daquelas tecnologias lá? Conhece? O NativeScript, alguém conhece? O NativeScript é uma tecnologia muito bacana que você consegue desenvolver aplicativos para Android e iOS a partir da mesma base. Mas não é o Ionic, ele não é um software, ele é um software web transformado em nativo, ele é nativo mesmo. Então, com a mesma base de software, você desenvolve e você vai compilar ele exatamente para Android e para iOS. E tudo utilizando web, que é mais interessante ainda utilizando, você pode utilizar ele nativo ou utilizar ele angular. O Python, todo mundo conhece aí também, não? Tinha uma moça perguntando assim, ah, para eu começar a aprender a programar, qual é a linguagem boa? Você está rindo ali que você sabe que eu adoro o Python, né? O Python é uma linguagem muito boa para programar, ele é muito fácil, você pode, ele não tem aquela coisa do Java, quem gosta de Java, assim, aquela coisa que você tem que definir, uma função gigante. Não, o Python ele é bem fácil, bem limpo, então, quem quer aprender, ele é, inclusive, uma linguagem sugerida para crianças, tá? Então, quem quiser aprender a programar, é uma linguagem muito bacana. O Django já é um framework de desenvolvimento web que roda em cima do Python. Então, para você desenvolver um site web, um sisteminha web, ele já tem todas as funcionalidades ali de autenticação, de utilização, que vai facilitar o desenvolvimento do Django. Lógico, no software livre existem diversas ferramentas que você pode utilizar para chegar a fazer o seu projeto, né? Essas são as que eu utilizo que eu tenho mais fluência. PostgreSQL é um banco de dados que, em questão de performance, ele está ali, não para o Oracle, né? Que é um software muito, um banco de dados muito bom, mas é um software, é um banco de dados muito bom, aguenta mesmo, você pode colocar porrada nele ali, botar muitos dados que ele vai aguentar, ele vai... Tem uma SQL também, mas uma SQL em veredor pela SAM, ele está meio estranho, assim. Aí o pessoal agora está usando muito MariaDB, que é binariamente muito parecido, mas o Postgre, ele está sendo mais gostado, assim. Eu usava muito o MySQL. O Django, ele pode tanto funcionar com Oracle, quanto MySQL, quanto Postgre, quanto SQLite ainda, mas ninguém... Mas você não deve fazer isso, né? É só para desenvolver você usa SQLite, se quiser. E o Angular, alguém conhece o Angular? Esse aí está desenvolvendo aí, ó. O Angular é uma biblioteca do Google, né? Para desenvolver interfaces. Ele é bem interessante, que ele é o Single Page Application, né? O SPA. Que é, hoje em dia, não sei se já entraram no site lá, que você entra, você clica, ele é muito mais responsível, né? Você clica, ele já reage, porque ele é um aplicativo inteiro já carregado, às vezes, por módulos. Hoje, o site, quando você entra hoje, a maioria dos sites, né? Da década passada, vamos dizer assim, quando você clica, ele faz a requisição e ele volta, né? Ele carrega, ele volta. Com as novas tecnologias agora, o Angular, tem o Reactive, tem o View, tem várias soluções. A minha predileta é o Angular, por uma questão pessoal, sei lá. Você tem aquele software, quando você entra no site, ele já carregou. E quando você clica para fazer, para solicitar uma lista, ele vai puxar no servidor somente os dados e vai já saber como é que ele tem que renderizar aquilo. Então, ele é muito mais rápido, mais eficiente. Então, eu vou utilizar essas tecnologias, quem quiser pode entrar aí, depois a gente ir debatendo. E aí, a ideia do software é a seguinte, você pode entrar na sua cidade e escrever um extrator, né? Você vai apontar para a sua cidade, lá para o interlege da sua cidade, se tiver alguma maneira, ele vai puxar todas as leis daquela cidade, indexar e falar assim, olha, está aqui. Aí a gente vai criar uma interface, a ideia é fazer um aplicativo celular, né? Que funcione. E aí, se Deus quiser, a gente consegue apertar os vereadores, vai conseguir fazer isso. Então, gente, quem quiser alguma pergunta, alguma resposta, quiser colocar alguma coisa, pode ficar à vontade, que o espaço é de vocês também. E muito obrigado aí pela participação. Algo que quer perguntar, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. O que você acha da utilização de software, código livre, em startups? É essencial, né? Porque a startup, ela não vai ter dinheiro para comprar licença, ele, né? E às vezes, ele quer fazer um protótipo, uma coisa rápida, ele vai pegar um software livre, juntar com outro ali, fazer aquela coisa bem rápida. Teve uma pessoa que falou, não estou lembrado quem, mas falou assim, na questão de startups, então, dentro da empresa lá. Eu tenho um funcionário recente agora, que ele é altamente metódico, ele quer fazer da melhor maneira. no primeiro projeto que ele fez, ele demorou lá três semanas para fazer uma coisa. Aí eu falei assim, olha, se você não tem vergonha da primeira versão que você lançou, você demorou demais para lançar. Então, a startup, ela consegue se beneficiar do software livre, porque ele vai pegar aquelas tecnologias. Então, por exemplo, se a startup vai começar a utilizar um Oracle, uma solução com Oracle, uma solução com Microsoft, .NET, beleza, você vai ter que pagar aquelas licenças. e talvez a startup, ela tem que errar rápido, errar barato, para conseguir, em uma nova interação, melhorar. Então, você não vai errar barato, você vai errar caro. Então, com o software livre. Agora, tem algumas soluções proprietárias que pode, por exemplo, tem o Firebase do Google, que ele pode ser um back-end, pode facilitar também, mas você vai ter que tomar em consciência que você vai estar atrelado, a sua startup vai estar atrelada àquela tecnologia proprietária. Então, assim, para a inovação de startups, software livre, nada de braçado. E que estratégia você utilizaria para convencer esse mundo tradicional a adotar o código livre? Olha, além do custo, tanto o custo, que é interessante, é um apelo, é a questão da liberdade que você tem, do dado ser seu, das informações serem suas. Então, às vezes, você vai inovar em alguma coisa, você vai desenvolver um software que, na verdade, não é seu. Então, por exemplo, na minha experiência, a gente está desenvolvendo lá agora a questão do prontuário eletrônico, que é uma coisa interessantíssima, de um valor enorme para uma operadora de plano de saúde e para os beneficiários também. eu poderia contratar uma empresa que vai me prover aquela solução quase que toda com a API. Mas aí, a minha solução está atrelada àquela empresa. Se aquela empresa quebrar, se aquela empresa acontecer com qualquer problema, ou se ele resolver aumentar o preço e eu não tiver um concorrente, você está atrelado a ele. Então, esse é um risco que você tem que tomar em... Esse é um vendor lock-in. É, é um vendor lock-in. Isso aí, você tem que tomar... Na área de saúde mesmo, isso aí é... é gritante, porque não tem protocolo... Existem protocolos de transação, de troca de informações de saúde, mas eles não são utilizados de certa maneira. Então, o cara, ele joga lá, às vezes vai falar assim, olha, eu tenho os dados que você colocou lá de saúde, de exames, eu te dou ele nesse formato aqui. E aí, você vai pegar aquele formato e fala, poxa, você vai ter um trabalho monstruoso para poder trazer aquilo para o novo sistema. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso. Para a startup, realmente, a utilização de software livre é muito bem-vinda. Pode ficar uma andada. Boa noite. Boa noite. Eu queria puxar o gancho dele aqui, do uso de software livre para startup. Um tempo atrás, eu vi um artigo na internet falando, se você for uma startup, não usar o React, que é desenvolvido pelo Facebook. Porque tem um detalhe lá nos termos, que se você usar o React, você não pode processar o Facebook por quebra de patente. Ou seja, se você for uma startup, ele pode usar alguma coisa que você esteja desenvolvendo. Eu li alguma coisa dessa, tem um problema de licenciamento do React. Agora, eu acho que eles deram para trás e relicenciaram isso aí de uma maneira mais... Preferencialmente, acho que seria MIT, que é a licença que você pode... A licença mais permissível possível, que eu poderia pegar aquele código deles, do projeto software livre lá, e incorporar e fechar. Então, seria mais ou menos. Vou desenvolver o React native lá, que se não me engano, acho que seria essa. E vou desenvolver, vou compilar, e falei, olha, não vou abrir nada para ninguém e o software que eu desenvolvo não é livre. Mas eu acho que eles mudaram essa... Deu tanta repercussão negativa que eles mudaram isso aí. O tempo está de boa? Gente, pode encerrar? Pode continuar? Tá, quem quiser continuar, pode ficar à vontade aí. O que você acha que falta para o software livre realmente deslanchar para o usuário comum? porque, por exemplo, ele já é... usa a maior parte de servidores web, já usa Apache, já usa Linux. O que que falta para poder isso, para a grande massa passar a utilizar a software livre? Assim, isso é interessante porque nos eventos que a gente organiza, que a gente participa, tinha sempre um stand lá das distribuições e tudo, e tinha praticamente todas as distribuições tinham um stand, tinha aquelas pessoas que utilizavam e tudo. e eu acho que com o passar dos anos agora, com o mobile, isso perdeu um pouco da, não da importância, mas um pouco da aparência, assim, não tem tanto sentido a gente ficar assim, poxa, lógico, seria muito bom utilizar software livre nas estações como já estão nos servidores. Mas, assim, o que falta para deslanchar realmente não sei te dizer. Mas, assim, por exemplo, onde eu trabalho, na experiência que eu tenho, nós temos hoje, no meu laptop aqui, por exemplo, eu tenho rodado o Linux Mint, mas eu tenho a máquina virtual Windows porque eu tenho alguns softwares que eu preciso. E aí, infelizmente, eu não consigo somente utilizar software livre lá na, e mesmo no hospital que a gente tem, o hospital lá, ele tem um software web, que eu poderia, teoricamente, colocar Linux em tudo, mas ele tem umas OCX, uns negocinhos lá que só funcionam no Windows. Para quem quer jogar também, não tem jeito. Oi? Para quem quer jogar... Quer dizer, está melhorando ainda, tem o Steam e já está começando. Então, ou seja, às vezes, realmente tem essa pecha de, ah, não, o software livre para desktop e tudo, mas é um pouco de nicho. Realmente não tem... Vai dar a pessoa mesmo ela entender o que está em jogo, ela entender até a questão de utilização mesmo, de antivírus, você não perder 30% do seu computador para o antivírus. Eu acho assim, porque o... Igual, Linux está crescendo muito, eu uso o Linux, mas a questão é a pessoa perder o medo, porque muita gente comprou Mac por causa da marca, por causa de marca e deixou de usar a Windows e usa o Mac, entendeu? O sistema profissional da Mac. É muito comodismo também, né? É muito comodismo. E algumas empresas, igual, tem software, tem um pacote office para o Mac, né? E as empresas não investem no sistema profissional Linux, porque o Linux, na verdade, ele não foi criado para ser um sistema profissional usuário doméstico, ele foi para servidor, entendeu? Você tem até algumas distribuições de nicho, não sei se você conhece o Angeles OS, está aí o pessoal do Angeles OS, estiver na Latina, então assim, é uma distribuição um pouco de nicho, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Realmente, o Angeles OS, ele tem uma, ele é muito bacana, achei sensacional, mas ele é um pouco de nicho mesmo, ele é para aquilo ali. Aí, às vezes, para a área de trabalho, para o ambiente corporativo, tem outras questões ali que vão, que vão, o pessoal já está querendo, então, muito obrigado aí. Pode continuar, não? Oi? É, vamos sentar aqui, então. A gente tem que ser rápido. Pode ser rápido. Pode ser rápido.